Durante a reunião da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, os deputados colocaram em discussão o projeto de lei complementar que trata do reajuste do salário mínimo regional em Santa Catarina. A proposta do governo é um reajuste de 5,45% para quatro categorias. Na categoria 1, passaria de R$ 1.215 para R$ 1.281, já na categoria 2, R$ 1.260 para R$ 1.329. Na categoria 3, R$ 1.391 para R$ 1.404. E na categoria 4, de R$ 1.391 para R$ 1.467. Após consenso, a relatora deputada Paulinha defendeu a urgência da matéria para que o reajuste chegue aos trabalhadores em breve. O mínimo regional é uma lei que foi edificada em 2009 e desde 2010 esse reajuste vem sendo pactuado entre empregadores e trabalhadores e não há por que e razão da burocracia que a lei nos impõe atrasar uma decisão que precisa vigorar imediatamente para que ela seja absorvida ainda no mês de março.